Fala Carnão, Esposebu 2022. O Fala Carnão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Agora aqui é um Fala Carnão que vale por dois. Aqui do meu lado esquerdo, o Tales Fernandes, que é secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais. E aqui do meu lado direito, o Toninho de Salvo, que é o presidente da FAENG, a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Ô, Toninho, por enquanto só um bom dia. Você tá bom, não? Bom dia, bom dia a todos. Estamos juntos aqui em mais uma Esposebu com muito prazer. Maravilha. Tales, bom dia em primeiro lugar. Bom dia a todos. Estamos aqui também na Esposebu, participando aqui junto com o governo de Minas e com a FAENG. Escuta, o que que o governo de Minas tá? Acabou esse negócio de aftosa aqui em Minas Gerais? É, realmente nós conseguimos chegar nesse marco muito importante, que é a última campanha contra a febre aftosa em novembro agora de 2022. Eu queria agradecer o nome do Toninho, presidente da FAENG aqui, a todos os produtores de Minas Gerais que cumpriram o calendário oficial durante todos esses anos, que são os principais protagonistas desse processo, que levaram isso nas costas, vacinando o seu rebanho. E hoje nós temos condição de anunciar essa retirada da vacinação contra a febre aftosa. Isso pra nós é um grande marco e muito importante. E agradecer aqui também pela Secretaria da Agricultura, os funcionários do Instituto Mineiro de Agropecuária, agropecuária, esses guerreiros que trabalharam incansavelmente na defesa agropecuária de Minas Gerais para que a gente consiga tanto esse êxito e possamos alcançar novos mercados valorizando a proteína animal do estado de Minas Gerais. Muito importante esse marco, estamos comemorando, muito feliz aqui hoje com o nosso governador Romeu Zema e com o nosso diretor-geral do IMA, que chega aqui também agora. E aí, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Uma notícia tão boa pro agronegócio, a gente tem que estar presente, né? Filha, senhor Antônio. Ô, Toninho, vem cá, você fala em nome dos produtores do estado, né? Sim, sim. Pra ter uma ideia do que é a importância disso, nós estamos há 60 anos nos livrando, galerativamente, dessa doença que atinge o nosso rebanho e cerra diversas novas fronteiras pra gente vender a nossa carne. Pra gente ter uma ideia em números, só o que a gente gasta, o setor, o setor primário nosso da pecuária gasta, é mais ou menos uns 650 milhões de reais com a vacina, e mais o descarte dos abscessos que porventura tem dentro do gado, que são mais outros 650 milhões de carne descartada. Isso dá quase 1,3 bilhão por ano que o setor deixa de ganhar, porque gasta e ainda perde na carne. Mas muito mais do que isso, um país como o Brasil, livre de aftose, agora Minas ficando livre, sem vacinação, nós vamos criar um novo status, e esse status valoriza nosso suco laranja, valoriza o nosso café, você sobe de patamar. A régua vai lá pra cima. Vai lá pra cima. Quem é livre de aftose, sem vacinação, conquista os mercados com valores de toneladas de carne mais valorizadas, trazendo o bem pra todo mundo. É o ganha-ganha pra todos. Nós temos que ter segurança, continuar tendo a nossa defesa sanitária de maneira bem feita, organizada, mas é um avanço, um avanço muito importante. Eu gostaria de deixar uma palavra pro produtor. Pode ficar tranquilo, nós vamos continuar tendo a nossa defesa sanitária, vamos continuar cuidando dos nossos animais, pra que a gente continue alcançando esses novos mercados e continuamos tendo preços de arroba, de bezerros, de reprodutores, da melhor maneira possível. Olha, esse recado aqui do Toninho é importante, né, senhor Antônio? Isso. Por quê? Nós precisamos muito do produtor pra que ele nos ajude a manter os rebanhos com sanidade e ganhar os mercados de luxo, que é Canadá, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão. E a não vacinação vai nos permitir acessar esses mercados e agregar valor para o produtor rural, igual o nosso presidente da FAENG disse aí. Não só o produtor de bovinos, mas todo o agronegócio ganha com isso. Por quê? Significa que a defesa sanitária do Estado está bem cuidada e dá garantia para o mundo da sanidade de todos os produtos de Minas, seja carne, leite, cereais, tudo. Maravilha. Toninho, desafios para os anos que estão vindo aí, o que você enxerga? Muito, organizar o setor. O setor precisa ser organizado. Não é possível continuarmos avançando como o agro avança sem um setor organizado. E aí está o nosso sistema. O sistema vem lá da CNA com 27 federações, 26 estados e o Distrito Federal. Só em Minas, para ter uma ideia, são 386 sindicatos com as suas extensões de base, são 750 municípios. Nós temos que fazer esses sindicatos continuarem a ser ainda mais ativos para que o produtor possa conhecer o trabalho que o sistema tem e a força, não só a força econômica, a força da assistência técnica, que nós hoje temos o nosso Senar, que é um braço de assistência técnica, onde a gente atende centenas de milhares de produtores, tirando do desconhecimento. Hoje a gente sabe que com o aumento de custo de produção, nós temos que produzir mais com o mesmo recurso. E isso só é capaz com assistência técnica. É reunir o setor, fazer o setor ficar mais unido, mais forte, também politicamente, para que a gente possa dar segurança alimentar para o povo brasileiro e exportar, gerando divisas para melhorar todo o país. Esse é o nosso maior desafio, fazer o setor estar unido, coeso, firme e com representatividade compatível com o tamanho do setor. Olha, tem um interlocutor desse na FAENG, ajuda ou não ajuda? A FAENG sempre foi um parceiro do Estado, da Secretaria da Agricultura e do IMA. E o Toninho é amigo nosso há muito tempo, que assumiu agora a FAENG e vai continuar sendo, com certeza, um grande aliado para que o agronegócio mineiro ganhe mais status no mundo. Maravilha, gente. É isso aí. Foi a prateleira de cima do agronegócio mineiro, como falou aqui. Toninho! E parabéns a essa mais, essa Exposebur. Dois anos sem tê-la, agora de novo mostrando o potencial, o potencial genético, a continuidade, o melhoramento contínuo do que nós fazemos, do que os produtores pecuaristas fazem, que a gente tem uma reserva genética que nada no mundo tem igual na zebuina cultura. Então, parabéns a BCZ, que beleza de festa. Vamos juntos. O agro não para e nós vamos continuar fazendo o Brasil um país melhor para todos. Vem cá, e aquele guzerá lá, está dando tempo de ir lá ou não? Eu quero saber disso. Está dando pouco tempo. Tem um guzerá aí, a gente continua tratando, é mais de 80 anos de seleção, não podemos ficar fora. Mas as raças zebuínas são excelentes e nós vamos continuar avançando, trazendo carne de qualidade, com segurança alimentar, com qualidade de limpeza, uma carne verde. E nós vamos fazer com que esse Brasil avance, Carlão. E nós não vamos parar. Nós aprendemos a ver que o Brasil depende muito de nós e nós vamos juntos trabalhar para fazer um país melhor para todos. Maravilha. E o Fala Carlão, você já sabe, né, gente? É sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e sempre agenda positiva. Muito obrigado a todos e a gente vai se vendo por aí. Valeu!